DJ Gui de novo? Acertou mais um, hein? Porque tá com nóis é luxo, goza pelo mundo Só nos manda contar que o shake paga tudo Pode ser petróleo, libras esterlinas E se preferir te pago em ouro ou em safir Porque tá com nóis é luxo, goza pelo mundo Só nos manda contar que o shake paga tudo Pode ser petróleo, libras esterlinas E se preferir te pago em ouro ou em safir É que o perfume é da Armani, Jacu da Cyclone Isso pra garagem, já embarcou no Mustang Quando ela me viu, ficou toda impressionada Faça o teu ID que eu vou encostar na sua casa E vou te levar chocolate, champanhe importado E não se preocupa se eu chegar meio embrasado É porque eu tava de férias, só nas pontes aéreas Peguei um jatinho pra poder vir de Las Vegas Onde tava gostosinho, jogo clandestino Mas é no Brasil, gata, que eu tenho meu cantinho E tá em Bibi, pedaço caro de São Paulo Onde mora a magnata e político safado Tá na cobertura, piscina aquecida É com os black leibu que vai começar a festinha Chamei as amigas sua, com os pais saquebrabo Chamei o tio Lula que foi solto e tá pesado E Luiz Inácio tá ligado, nós é enjoado Vamos pra Tibaia, onde ele tem um barco Praixa esportiva, com quarto pra seis Chama todas as bandidas que cabem todas vocês O champanhe é importado, tudo bem gelado Pelas de biquíni com seus corpo bronzeado Vire executivo, o Lula é milionário E se não espana, fica quieto e deixa baixo É porque tá com nós é luxo Goza pelo mundo Só nos manda contar que o shake paga tudo Pode ser petróleo, libras esterlinas E se prefere, te pago em ouro ou em safir É porque tá com nós é luxo Goza pelo mundo Só nos manda contar que o shake paga tudo Pode ser petróleo, libras esterlinas E se prefere, te pago em ouro ou em safir DJ Gui de novo Acertou mais um E se afirma, não se afirma, não se afirma E se afirma, não se afirma Eu sei, é porque tá com você Pai, amor, eu sei Amigo, mas não se afirma É porque tá com mais um E a verdade não se afirma Obrigado.